e aí pessoal beleza quem fala que é o josh no vídeo de hoje trago para vocês é de contar aí protegendo os arquivos aí o seu sistema aí que você quer que ninguém mexa com senso beleza bom esse vai ser aqui o arquivo que eu vou utilizar certo vamos lá vou abrir aqui essa pasta para vocês ver vocês podem ver tem aqui duas fotos minha certo fechar aqui fechar aqui bom é só você clicar aqui nesse arquivo com o botão direito aí vai estar aqui adicionar para arquivo beleza clico aqui e aparece aqui essa janelinha beleza colocar essa parte aqui para baixo para vocês verem aqui bom aqui nessa janelinha vocês não mexem nada beleza só tem uma opção aqui que vocês podem mexer se essa daqui ó que é excluir os arquivos após a compressão beleza é que ele se deixar aqui marcado ele vai excluir aqui esses arquivos após você comprimir que ele vai criar outro arquivo gerar aqui com senha com esses mesmos arquivos aqui beleza bom eu vou deixar aqui mesmo marcado certo aí vai a sua escolha se deixar marcado você deixa você não quiser também tanto faz certo bom aqui embaixo provavelmente também apareça configurar sem beleza que é para colocar a senha sei que não aparecer vai aparecer aqui ó essa segunda aba avançado beleza beleza e tá aqui ó repetindo aqui ó se não aparecer aqui colocar a senha aqui embaixo vai estar aqui na segunda aba configurar senha vocês clicam aqui e colocam aí a senha de vocês beleza clicar aqui exibir senha e vou colocar aqui um dois três quatro cinco e do ok e clique em ok bom como vocês viram aí né acabou de excluir essa minha parte com os arquivos e criou essa parte aqui com os arquivos comprimido vou colocar aqui e vou abrir aqui ele com dois cliques beleza abri aqui e tá aqui a minha pasta arquivos beleza e tá aqui as minhas duas imagens que estava naquela minha pasta vou clicar aqui nela pede a minha senha que eu coloquei e vou colocar aqui beleza e clico em ok e tá aqui a minha imagem certo vou fechar aqui se quiser visualizar a outra faz mesmo processo talvez clique e colocar assim beleza esse truco que é muito bom para quem gosta de guardar que sair no pendrive em hd que presta para outra pessoa né não e você não quer que veja aqueles seus arquivos é só você fazer isso bloquear aqui com senha beleza bom se você quiser deixar esse arquivo aqui de novo como tava antes na pasta clica um botão direito aqui em cima e vem aqui ó extrair aqui beleza clicou e digitou aqui a sua senha de confirmação certo e clica em ok ele automaticamente gera aqui o arquivo ó a sua pasta que tava antes beleza ó vou abrir aqui e tá aqui as minhas duas fotos que tava antes beleza bom esse foi meu vídeo aí no canal de hostitudes você que não é inscrito se inscreve no canal deixa o seu gostei e eu fui e tchau